Bora pra mais um dia de compartilhamento de código pra gente ganhar aquele diamante insano, mano. Então já vou copiar meu código aqui, já vou deixar aí e já quero agradecer também as pessoas que usaram o meu ontem, beleza? Vamos lá. Agradecer ao Dantas21 e também ao meu mano 99paidafac, mano. Os caras fizeram a boa aí ontem e usaram o meu código. E quem usar amanhã eu vou mandar um salve aqui. Como eu disse, eu sei que não é muito, mas é pra agradecer vocês. Então, copia seu código lá no evento e cola aqui nos comentários pra as pessoas te ajudar e copia dois códigos e ajuda alguém, beleza? Vamos se ajudar, porque esses diamantes aí, meu mano, vão fazer a boa no fim do ano. A galera não tá muito boazinha, às vezes eu acho até meio estranho, sinceramente, tá ligado? Mas tá bom, não vamos reclamar não, senão vai piorar, né? Vamos agradecer e vamos fazer aí da melhor forma possível. Compartilhando os códigos, ajudando um ao outro e não esquece de usar a ferramenta que eu indiquei ontem, beleza? Deixa seu like, segue a página e tamo junto. Grande abraço. E aí E aí